Estar Computer é uma empresa que já está há bastante tempo no Shop Tour. Exatamente, 8 anos. 8, 7 anos. 8 anos. Desde o começo? Exatamente. Anunciando coisas boas, com qualidade, normalmente com preço muito bom, tá? Toda semana eles fazem promoções especiais. Essa semana tem realmente promoções pra ninguém perder. Você que quer dominar um computador, aproveita, compre um que você vai fazer um grande negócio. Esse aqui qual é, Raul? É um 386SX, 40 com 2 MB de memória, drive de 1.44, monitor CGA fósforo branco, 7 parcelas de 97 URVs, a vista é mais barato ainda. Então tá, agora pra cá, a gente tem... Agora nós temos o 486SX de 25 MHz, com 4 MB de memória, drive de 1.2, monitor Super VGA mono, com o Winchester de 120 MB, são 7 parcelas de 200 URVs, o preço à vista é melhor ainda. Tá ok. E depois nós temos a impressora Citizen, 80 colunas, 240 caracteres por segundo, em 7 prestações de 53 dólares, 53 URVs, tá muito barato. A mesa, aqui que nós temos pra micro, por 39 URVs, o estabilizador por 29 e a caixinha de... O mouse por 15 URVs. Tá muito barato, a loja vai estar aberta na Rebouças, domingo, das 10 da manhã, até as 6 horas da tarde. Telefone 280 4722, na Avenida Rebouças, que não tem os Estados Unidos. O que que eu vim fazer aqui? Nada. Os outros endereços, fala lá. Também tem na Rua Brigadeira Tobias, 360, a partir de segunda-feira, em São Bernardo do Campo, loja 72, no Center Shop. Ó, o que eu falo pra você é o seguinte, roda, pesquisa. E se realmente esses preços estiverem muito bons, compra aqui, porque além de comprar qualidade e preço baixo, você tem um atendimento legal e a loja é muito agradável, está, computer? Obrigado. Obrigado.